Salve rapaziada, mais um dia domingão, 31 de janeiro de 2021 e o tema de hoje, Pé de Velho integrado, vale a pena? Meu Deus do céu, então rapaziada, é o seguinte, como vocês sabem, vocês que são da bike, do mundo das bikes, existem vários tipos de Pé de Velho, vários tamanhos, preços e afins, os três mais comuns, Pé de Velho e Monobloco, que vai estar aparecendo na imagem aí, desse aí antigão, que o pessoal usava geralmente nas BMX, na década, no ano de 2000, 2001, por aí assim, o Octalink, a famosa chaveta, que é muito popular por aí, está aparecendo aí também, e o Pé de Velho semi-integrado e integrado, que no caso são os nossos, mostre aí por favor. O Pé de Velho integrado, galera, e semi-integrado, ele se destaca pela praticidade de manutenção, pela sua praticidade de troca, ele só é um pouquinho mais salgado em valores de preço, mas isso a gente vai falar agora, sobre custo-benefício, marcas e afins. Bom, seguinte, eu não vou falar do Pé de Velho e Monobloco, quase ninguém usa mais ele, ele só vem em bases, em bases, ele vem em bikes simples de entrada e... Eu acho que esse não é o intuito do vídeo, o intuito do vídeo daqui é falar sobre o Pé de Velho semi-integrado e integrado com custo-benefício bom. Vamos lá, o Pé de Velho Octalink, famoso chaveta. Pontos positivos. O Pé de Velho barato. É um Pé de Velho que se você achar um bom conjunto, ele vai durar um bom tempo. Você cuidando dele, manutenção tudo certinho. Tem Pé de Velho de marca boa. Tem Pé de Velho de marca boa, tem Pé de Velho Octalink Shimano, tem Pé de Velho Octalink Zirã, por aí vai. Depende muito do seu bolso. O Pé de Velho integrado, esse que a gente usa, ele tem uma vantagem. Apesar dele ter um preço um pouco mais caro, em termos de duração e fácil manutenção, ele se destaca. Valores e links vão estar aí embaixo. Vai ter um link aí ou na descrição ou nos comentários fixos. Depois a gente vê isso aí. Mas vai ter o link da compra desse meu Pé de Velho que é um X-Time TSW. O braço dele é de 172.5 milímetros. Coroazinha de 32 dentes. BCD 104. Ou 34 dentes, eu não sei. Assim, eu estou usando esse pé de velho agora, porque foi o que deu. Eu estava usando o outro, só que o meu infelizmente quebrou. Três anos na minha mão quebrou. Como eu usei a bike todo dia, eu não podia ficar de pé. Aí eu fiz o que? Não, eu vou procurar um pé de velho que dure, tenha um bom preço. Resumindo, um bom custo-benefício. Esse aí, o link dele vai estar aí. Vocês vão ver que ele é um pé de velho, não é tão caro. Ele não é caro, ele é barato. E o custo-benefício dele é outro. É isso. O único ponto negativo. O que você vai ter em um jogo de são, a folga dos rolamentos, com o tempo. Mas isso é normal. Toda coisa que utiliza rolamentos, com o tempo ele vai apresentar folgas. E aí galera, eu também uso aqui um pé de vela integrado. Na verdade, foi que eu comecei usando o integrado, tá ligado? O Willian usava um chaveta. Não, Willian, bota um integrado também, porque é melhor para dar manutenção, como a gente anda direto, lama e tal. Eu usava antes um pé de vela de chaveta, era da Truste, branco, de cerâmica. Só que aconteceu o quê? Ele remueu aqui, que aqui ele tinha um parafuso aqui. Aconteceu o quê? Remueu. Eu não consegui tirar. E também, não falando mal do pé de vela da Truste, mas não eram todas as coroas que pegavam no pé de vela. Essa parte aqui, no caso, o encaixe aqui. Não eram todas as coroas que dava. Era muito difícil de achar. Muito difícil de ver. O meu eu uso agora um Shimano Alive. Acho que não vai dar para ver, não, porque já tem um tempinho que eu uso ele. Já tem mais ou menos uns quatro anos. Eu tinha uma rígida, uma calf bull. Passou dela para essa aqui. Já estou há quatro anos com esse pé de vela. Pé de vela, velho. Excelente. Não tenho nem o que falar do pé de vela. Pé de vela integrado, velho. Acho que tiver com dinheiro, mais ou menos, porque um pé de vela de chaveta é mais ou menos... Quanto será um pé de vela de chaveta? Pé de vela de chaveta é mais ou menos um pé de cinquenta reais? É. Pé de vela é de trezentos e cinquenta reais. É quase um valor de um pé de vela integrado, dependendo do pé de vela que você vai comprar. Não sei. E a diferença que muda muito, que ajuda o cara, é em questão da central. A central aqui, no caso. Se tu pegar uma... Corta pra mim, corta pra mim. No caso, se tu pegar uma trilha com muita lama, muita lama, se tu pegar uma trilha com muita lama, com um pé de vela de chaveta, o octalink, com certeza ele vai começar a estralar a brifoga. Não que esse aqui não estralhe. Isso aqui estrala que só bexiga as bichas. A brifoga, mas assim, é muito difícil. Aqui tá há quatro anos ainda, eu não fiz a troca dos rolamentos desse pé de vela. No caso da central. Só que, por exemplo, se der pau numa chaveta, tu vai ter que trocar a central inteira. Que eu praticamente não vende essa central. Vende, só que é quase o valor de um pé de vela completo. E esse aqui, nem se compara. É o valor benefício. Ou tu troca a central, ou tu troca o rolamento. Aí fica o custo-benefício excelente. Então, eu vou deixar nos comentários aí, na descrição, o link do... Quem quiser olhar o pé de vela, Shimanalive, que é ótimo. Pra quem quer fazer DH também, Shimanalive é top. Ele pega aqui, é... Single, uma coroa só, ou três coroas. Esse meu pé de vela, ele era três coroas. E eu deixei ele só uma coroa. Que vai ser... É... O tema pro próximo vídeo aí, que a gente vai falar sobre... Pé de vela com três coroas ou single. Qual o melhor? Qual o melhor a ser usado? E é isso, galera. Curte e compartilha aí. E é nóis. Uh!